Fala galera, beleza? Pra quem acompanha o canal, vocês viram aí que a gente recentemente postou um vídeo mostrando alguns consoles que a gente pegou aqui pra nossa coleção E hoje eu vou contar um pouquinho de um daqueles consoles que eu peguei e contar um pouquinho da história com esse aparelho É galera, então se você curte aí vídeo relacionado a coleção sobre videogame, então desde já, já vai deixando teu like Se não tá inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo nas redes sociais com teus amigos, nos grupos do WhatsApp, vai lá, compartilha, chama a galera também pra assistir Então vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho do Famicom AV, então bora Bom galera, como vocês viram aí, a gente pegou aí recentemente o Famicom AV, tá lindo ele, lindo, lindo, lindo Muito conservado, ele tá bem branquinho, bem top mesmo de conservado E eu vou contar pra vocês como foi que eu comecei a sonhar com esse aparelho, né Esse aparelho era um aparelho que eu ficava meio que sonhando e muitas vezes eu ficava assim, poxa, eu queria ter na coleção Eram alguns aparelhos que eu queria muito ter aqui na coleção Era o Playstation 2 Ocean Blue, que eu acho ele lindo Eu já tenho esse aparelho aí na minha coleção, né, e recentemente vocês viram, eu peguei um na caixa Se você quiser que eu faça um vídeo também dele, eu posso tá fazendo, então comenta aí, né Coloca aí, faz um vídeo sobre o Ocean Blue, que a gente pode tá fazendo aí depois Mas hoje a gente vai falar um pouco do Famicom AV Bom, eu, todo mundo sabe, todo usuário de Nintendinho sabe a maior dificuldade que tem o Nintendinho Com relação ao slot de cartucho dele, né, ele tem uma dificuldade enorme Você vai colocar ali o cartucho, muitas vezes ele não funciona É tanto que eu aprendi a fazer meio que uma manutenção ali no Nintendinho Que é pra poder, é, não ser pego de surpresa, né Colocar o cartucho, o aparelho não funcionar, ficar piscando e coisa do tipo Então, eu ficava imaginando sempre, né, como seria bom que tivesse o Nintendinho Que pegasse cartucho, é, por cima, né, um top loader, digamos assim, né Sem ser o front loader E aí, conversando com um amigo meu, um amigo meu do interior Na época, muitos anos atrás, eu acho que tem mais de 10 anos que a gente conversou Meu amigo Fábio, é, Fábio Júnior Tavares E ele me mostrou que ele tinha um top loader lá na casa dele, né O dele era um americano, né, que ele tem ali a saída RF E eu achei aquilo muito da hora Na época eu tinha ali um Phantom System, achava o Phantom System top também Mas eu queria pegar um videogame e um aparelho próprio da Nintendo Que tivesse essa funcionalidade de pegar o cartucho ali por cima E anos se passaram, eu fiquei ali, né, pensando em comprar um top loader Muitas vezes pesquisando ali pra ver o preço dele Só que o que me desanimava era saber que ele tinha a saída RF Já que eu já jogava no meu NES com a saída AV, né, normal E eu achava aquilo da hora Porém, buscando na internet na época, pesquisando bastante Eu vi que no Japão tinha saído um chamado Fami com AV Que é justamente esse bichinho aqui Que ele tem a saída aqui, ó AV, a mesma saída do cabo de vídeo do Super Nintendo O único detalhe que o cabo dele é original, padrão dele É um cabo mono, né, pelo que eu vim pesquisando Ele usa a saída ali, um áudio mono Mas mesmo assim, ele é saída de vídeo composto, né De aquela saída AV que a gente chama Mais popularmente, digamos assim E aí fui pesquisando Ficava babando a cada vídeo ali Que a Toma postava falando sobre o Fami com AV Vi ali praticamente todos os vídeos do meu amigo Vitor Issui do canal Poeira Jogos E eu tinha muita vontade de ter um aqui na coleção Até que então, um amigo meu Meu amigo Gustavo, né Ele meio que me presenteou aí, né Me vendeu aí numa facilidade tão grande pra eu pagar a ele Esse Fami com AV E outros consoles também E cara, eu confesso a vocês que quando eu comecei a jogar nele Né, ele me vendeu com dois joguinhos, ó Ele me vendeu com Final Fantasy 3 Né, Final Fantasy 3 aqui E o jogo do Cavaleiro do Zodíaco também Esse jogo do Cavaleiro do Zodíaco eu já terminei ele Ele veio com um controlezinho também, ó Ele me vendeu com um controlezinho com a fonte Pra mim, infelicidade, a fonte não tava funcionando Ele até me deu uma outra fonte novinha A gente testou lá na casa dele Quando cheguei em casa Não funcionou também Eu não liguei ela errado nem nada não Simplesmente quando chegou em casa ela não quis pegar Porém, eu vi que a voltagem da fonte original dele É a mesma É o mesmo padrão Da fonte do Super Famic Então eu tô usando Inclusive uma fonte do Gustavo Né, do Super Famic Que é pra poder jogar ele E a outra fonte ali do Do Super Famic, né Ele, a fonte que veio nele Não funcionou Mas eu tô usando a fonte do Super Famic Que tá funcionando de boa Eu tô jogando aí o Final Fantasy 3 Que pra mim também Cara, tem sido muito da hora Tá jogando esse game Eu acho que fiquei muito feliz assim Tá jogando ele ali em japonês Mesmo em japonês Né, mas você conseguir descobrir as coisas É muito gratificante Pelo menos pra mim, né Eu me lembrei que Eu tava jogando o game E dois personagens Do meu grupo morreu, né E aí eu ficava Meu irmão, como é que vai pra ressuscitar o cara? Como é que vai pra ressuscitar? Não, tem que comprar alguma coisa Em jogos japoneses Eu sempre utilizo numa estratégiazinha Eu faço um save antes Vou lá na loja Compro os itens Em vez pra que os itens servem E mesmo tempo memorizar A imagem Ou as letras, né Ou as letras ali do A imagem na verdade, né Do canjinho ali que tem Dentro do jogo E aí Se não der errado Se der errado Eu vou e volto o save ali Pra onde eu tava Que é pra poder Dar certo Digamos assim, né E aí o que que acontece Eu jogando o Final Fantasy, né Fiz isso E nada de ressuscitar Dois personagens E aí explorando o jogo Achei uma caverna lá Que tinha uma fontezinha de água lá E eu vi que tinha uma cruz Meio que uma cruz lá E quando eu apertei o X Que interagia ali com aquela caverna Eu consegui ressuscitar os membros Que tinham morrido no meu grupo E cara Eu confesso a vocês Que isso foi Meio que uma volta no passado Jogando o Breath of Fire Lá no Super Nintendo E outros jogos de RPGs Que tinha lá naquela época Lá no Super Nintendo Até mesmo o próprio Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 E quando lançou Lançou primeiro no Japão E as versões Que tinha pra gente jogar As versões japonesas, né Então Pra mim foi uma volta no tempo A gente poder Eu poder tá jogando Um jogo da época, né E poder tá explorando ele Como se fosse É... Como se fosse Naquela época, né Então eu fiquei muito feliz com isso Era um dos videogames Que faltava Que eu queria muito ter aqui Na coleção Faltava ele aí Na minha coleção Minha coleção Ela não é uma coleção Digamos assim De games e consoles Que seja pra Ah, porque é raro Ou coisa do tipo Mas não Só pra poder Eu jogar mesmo, né Então Não era uma coisa assim Que eu queria pegar Porque é raro, não Era porque eu queria jogar Eu queria um Nintendinho Que não tivesse o problema Do slot Do cartucho Era só isso que eu queria E aí eu consegui Com esse fame Com a V Tô correndo atrás De alguns jogos Pra ele Já fiz aquisições De alguns Tá chegando aí Comprei o meu amigo Tiago Comprei o meu amigo Mauro também Tá chegando aí Alguns jogos aí A gente vai tá Fazendo um box aí Desses jogos E cara Assim Eu fico muito feliz Em ter pego esse videogame Aqui pra minha coleção Né Uma coisa que eu queria muito ter Eu sou muito fã do Nintendinho E poder jogar o Nintendinho Com um cartuchinho Desse aqui E você poder encaixar ele Sem ter problema Nenhum com o slot Isso é meio que um sonho Pra quem é fã do Nintendinho Isso é meio que um sonho O problema É que alguns jogos Que eu pesquisei Que eu quero jogar nele Continuam muito caros E eu achava Que o preço ia ser melhor Já que ele é japonês E a maioria dos jogos Né São japoneses Então alguns jogos Continuam muito caros Ainda Eu fui ver quanto era A trilogia Ninja Gaiden Eu vou ficar ainda Com a minha trilogia Ninja Gaiden Americana Né Do Nintendinho Tá aqui meu Nintendinho Sempre tô jogando nele Vou continuar jogando Essa trilogia Por lá Né Porque Cada joguinho Do Ninja Gaiden No Fã do Covem É muito caro Eu não cheguei a pesquisar Se tinha Castravânia Não cheguei a pesquisar Se tinha o Zelda Essas coisas Alguns jogos Eu não vou comprar Ah Eu tenho um americano Vou comprar É Pra ele Não Alguns sim Alguns sim Que nem um Um tipo Tem Tartaruga Ninja Que eu só tenho um americano Então posso pegar uma pra ele Porque se Eu der problema na americana E eu quiser jogar nele Eu tenho Ali pra ele Mas não são todos São só alguns jogos mesmo O intuito é Pegar aí uma coletânea Do Rockman Né Que eu vi que tá barato O Rockman pra ele Tá barato Eu vou começar a jogar O Rockman E começar a jogar Também alguns outros jogos Que saíram Exclusivamente Ali no Japão Né Um jogo que eu queria Muito pegar pra ele Porque como eu falei Eu só tenho um também Né Que é do Nintendinho Era o Double Dragon 2 Que pra mim Que pra mim a melhor versão Do Double Dragon É essa versão Do Nintendinho Não sei se vocês vão Concordar comigo Mas na minha opinião O melhor Double Dragon Que saiu pra console Dessa época aí É o Double Dragon 2 Do Nintendinho Então vou ver se Se aparecer com preço bom Talvez eu pegue pra ele Já que eu só tenho A Double Dragon 2 Uma só americana Aqui E aquela coisa Né Aí vê se você tá ali E o jogo para de funcionar O fim é triste Já aconteceu isso comigo Com a Castlevania 1 Do Nintendinho Ela deu problema Não pegou mais No meu aparelho Eu tive que comprar outra E por aí vai Então alguns jogos Talvez eu pegue pra ele Mas eu confesso Que pra mim Vai ser muito mais É Vantajoso Né E o intuito maior É poder jogar os jogos Que eu não tenho Nele Né Eu vou tá ali Comprando alguns jogos Que eu não tenho nele Como Final Fantasy 2 Final Fantasy 3 Dragon Quest Também que eu não tenho Eu vou tá pegando aí Pra ele E a Rockman As Rockman né Também vou tá pegando aí Pra ele Eu acho que Dos jogos ali Que eu tenho Que talvez eu pegue pra ele Seja só O Double Dragon 2 E a Tartaruga Ninja Manhattan Project E a The Arcade Game Que são jogos Que eu gosto muito De jogar E aí talvez eu pegue pra ele A maioria dos outros jogos Não Eu vou tá jogando ainda No meu Nintendo americano mesmo Então É isso aí É um aparelho Que é muito da hora Eu já zerei O O Cavaleiro do Zodíaco Dele Confesso a vocês Que eu tive que recorrer A internet Que é pra poder zerar Esse jogo Porque meu amigo Ele Ele tem um esquemazinho De vocês Aumentar né A barrazinha ali De poder E você escolher ali Então pra escolher Eu não sabia O que é que eu tenho Que escolher Aí realmente Eu tive que recorrer A internet Pra poder Zerar esse game Aqui Mas ele é muito bom Eu gostei bastante De ter jogado ele Eu vi que tem dois jogos Do Cavaleiro do Zodíaco Pra Nintendinho E esse aqui Eu gostei muito De ter jogado ele Cara Inclusive Só a música De abertura Ali Só a música De abertura E a cena De abertura Do game É muito Nostálgica Pra mim Da época Que a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco Ali na manchete E escutava lá Aquela música E é muito da hora Gostei muito De ter adquirido Esse aparelho E fico muito feliz Com isso Depois eu vou fazer Vou estar trazendo Outros aparelhos Que eu pretendo Ter aqui na coleção Esse era um dos E esse é um pouquinho Da minha história Depois eu vou fazer Um vídeo Depois que eu tiver Com a coleção De game dele E jogando tudo ali Aí a gente vai estar Ali fazendo um vídeo Mostrando o que a gente Tem do Fome Com a V Já zerei esse aqui Esse aqui Já estou quase Na metade também Final Fantasy 3 Estou jogando Japonês mesmo Que a gente não tem Isso com a gente Lógico Eu prefiro muito Jogar jogos legendados Prefiro muito Jogar jogos Portugueses Traduzidos Dublado O que vier de língua Portuguesa Eu amo de paixão Mas eu não deixo De jogar um game Porque ele é japonês Ou porque ele é americano Ou coisa do tipo A gente vai ali Tentando desbravar o jogo Até terminar Beleza galera Isso foi a aquisição Que eu tive aí Pra minha coleção Fiquei muito feliz Com ela E Tamo aí Que é pra poder Brincar bastante Com esse Nintendinho Fome com a V Que era um sonho Pra mim Pegar um Então É isso aí Se você gosta Do Nintendinho Deixe teu comentário Aí também O que é que você achou Do Fome O que é que você acha Do Fome com a V Se você tem Se você pretende ter Ou não Ou você pretende Continuar ali Com seu NES Ali americano Bonitinho Um front loader Que pega o cartucho Ali de frente Então comenta aí O que é que você acha Desse aparelho Eu achei ele Muito top Muito da hora Bem compacto Não ocupa muito espaço Né O jogo Muito bonito Assim colorido E cara Eu fiquei muito Deslumbrado Com ele Eu não sabia Que ele era Tão bom Talvez se eu soubesse Que ele fosse Tão bom Eu teria comprado Um Bem antes Talvez até Nem teria pego O SNES Que eu tenho Né Não pretendo vender Nenhum Que eu tenho Porque Cada Nintendinho É uma história Que eu tenho aqui Pra minha coleção Mas eu fiquei Muito feliz Com ele aí Agora eu vou tentar Pegar alguns jogos Aí pra ele Pra poder Jogar O intuito da gente É pegar videogame Jogos Pra poder Jogar Não só Apresentar isso aqui Mas também Pra poder Jogar Então se você Quer ver Ali o que é Que eu zero O que é Que eu tô jogando Segue a gente Lá no Instagram Que muitas vezes Eu tô colocando Lá o que é Que eu tô jogando O que foi Que eu terminei E por aí vai Beleza galera Um forte abraço Aí a todos Fiquem todos com Deus Valeu Falou Fui Choose your destiny Test your might Test your might